O irmão caiu de moto aqui ó, o Zamperi, pegou uma ondulação ali ó, caiu de moto Mostra o trabalho do macacão aí Zamperi Tá vendo véi, macacão é tudo mano Ele vem uns 15 metros ralando no chão, o macacão ó, fez o trabalho dele, protegeu o corpo do cara todinho O cara tá inteiro Esse capacete aqui ó, tô lá embaixo ó Não vou nem olhar que eu tenho medo de altura chato, preciso sair daqui Já tô meio tonto ainda Marca aí, 0800 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 Vamos pular de bugjump e ir atrás dela. Olha lá onde ficou pendurada.